Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de flor que eu trago hoje pra vocês, fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Crochê. Compartilhe o link pra ele continuar crescendo. Se inscrevam também no canal da praia, Nubia Cruz Praias. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários. O meu novo Instagram também, tá bom, galera? Agora a gente vai ir pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Ciclo da vida. Tentar, cair, levantar, recomeçar e nunca desistir. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Começando nossos trabalhos, aqui eu vou utilizar uma agulha 3.5. Meu fio é o número 6 na cor vermelha. Eu inicio fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fecho na primeira com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu coloco 8 pontos altos por enquanto. Então, vamos fazer aqui. Já tem 3, né? Mais 1, 2 pontos altos. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos altos, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo formando um picô. Agora, eu faço mais 8 pontos altos. Agora, eu faço mais 8 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, na verdade, pessoal, ficou 8 pontos altos pra um lado, o nosso picô e mais 8 pontos altos pro outro lado. Um total de 16 pontos altos. Volto aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo, corto o meu fio. Arremato aqui e puxo pra fechar bem o miolinho da nossa florzinha. Já tá feita aqui uma pétala. Eu vou fazer mais duas, que são 3 na cor vermelha e 3 na cor salmão. Eu vou fazer uma agora na cor salmão. Pessoal, mesma agulha 3.5, meu fio na cor salmão, número 6 também, no alaçadinho inicial e faço as minhas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Ok? Agora, eu subo 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E agora, eu coloco, contando com as 3 correntinhas, eu coloco um total de 8 pontos altos aqui dentro. Então, coloquei 3, 4, 5, 6, 7. 8, 5, 6, 7, 8. Fiz meus 8 pontos altos, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo, formando meu picô. Agora, eu coloco mais 8 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. 4, 5, 5, 6, 7, 8. Fiz 8, vou aqui nessa terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Corto meu fio, arremato, puxo esse daqui que é pra fechar bem o meu olhinho. Tá pronto mais uma pétala na cor salmão. Então, nós já temos duas. Eu vou fazer mais quatro, mais duas na cor salmão, mais duas na cor vermelha, um total de 6 pétalas. Vou fazer a minha e já volto aqui. Olha só, fiz as 6 pétalas, fiz em duas cores, agora eu pego um fio aqui, adivido no meio, pego a agulha de tapeceiro. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro. Vou passar aqui no fundo da agulha de tapeceiro esse fio. Passei aqui na agulha de tapeceiro. Agora, eu vou costurar as pétalas umas nas outras. Então, gente, eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo esse biquinho aqui do picô? Ele tem que ficar pra cima. Aí, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, na terceira. No terceiro ponto alto pra cá. E no terceiro ponto alto pra cá. Eu vou passar a minha... Agulha. Deixa eu ver aqui. Aqui, o terceiro é aqui. E aqui. Um, dois, três. Aqui. Faço a minha agulha. Aí, eu faço a mesma coisa com a pétala agora vermelha. Conto uma, duas, três pra cá. Uma, duas, três pra cá. E aí, vou fazendo isso, ó. Aqui, eu vou amarrar. E agora, vai fechar o miolo da nossa flor. Tá meio estranhinha, mas vai ficar direitinho. Aqui, outro nó cego. Outro nó cego. Oi. Pronto. Vou tirar esses fios lá pra trás. Vou esconder. Olha que gracinha, gente. Agora, a gente vai arrumar. Vou arrumar aqui direitinho. Cortar os fios lá pra trás. Olha aí. Gente, eu amarrei ela. Eu costurei ela mais no miolinho. Aqui, eu coloquei mais no miolinho pra ela ficar assim mais certinho. Vou mostrar direitinho pra vocês. O que eu quero dizer é que eu costurei ela mais aqui na pontinha, tá? Eu tinha colocado ela mais pra cima, mas eu vi que não ficou legal. Então, eu costurei ela assim mais pertinho nas pétalas. Aí, ficou assim pelo lado de lá. Eu vou arrematar os meus fios e vou costurar uma pérola número oito aqui no meio. Pessoal, então, agora eu venho com a pérola número oito. Essa pérola, ela tem um furinho aqui no meio. Eu passo o meu fio. Gente, acabou minha linha branca. Eu vou costurar nessa daqui, tá? Mas vocês costurem na linha branca. Eu vou costurar minha pérola. Pessoal, olha, terminei, costurei minha pérola. Olha como ficou linda a nossa flor. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. É... Sigam o meu novo Instagram, no Bcruz022. Vou deixar o link também do canal da praia, no Bcruz Praias, pra vocês se inscreverem lá. É isso, amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Aqui, ó. Só ajeitar, tá, gente? Se quiser abrir mais ela, vai abrindo as pétalas pra ficar bem... Bem arrumadinha. Tchau, galera. Valeu! Tchau, tchau.